O sol não foi energia, viu? Foi energia, viu? Antes eu cantar, eu gosto de usar o brincadeirinho com o velho E a alegria do vaqueiro é lei, a queda tu foi O prazer de quem é velho é contar quem já foi Com oito e quatro anos sinto meu corpo descansado Não posso vestir de mão, não ando mais encorado E a terra está doendo, não posso correr o grado Quando fala em gato bravo, tem no céu a torneio Tem no céu a pinho e tem lá no esquireiro Nem a terra do estrelado nunca sei ter na vaqueira Agora eu me lembrei do vaqueiro do Timar Que nós castigados lá, nós saímos a campear Neste dia nós peguemos um touro, um velho marroar Ele estava no brindado e eu estava no pé de ouro Cavalo velho valente, nunca aguentou o desaforo Só na terra do Jaiado, correndo e pergando o futuro Eu peguei na toada, que essa não importa Eu te chamo, é Daniel, não prometo pra faltar Tô morando e percorando, mas sou filho de Nayar Nesta toada eu peço, contigo que é nessa, na minha cara inteira Reviador e o vaqueiro rei, obrigado E até para o ano, se Deus quiser E muito obrigado a todos os vaqueiros Muito obrigado, filho